Elia dos Reis Amaral Atolia Hirakne e a Palácio Governo Rafael participa em encontro do Conselho-Ministro. Elia dos Reis Amaral explica o coronavírus da Down-E-Dite, onde a tornação vizinha do Hanistan, Indonésia, na nação Botsiracelo. O governo Timor-Leste tem que preparar a fatem de carantina no fatem de isolamento. Tem que ser tal confiança com o Macax, o Ministério da Saúde, a turma e a ambelar o serviço massimiza, o controle e a vigilância de Nerasi. E temos que fazer medidas de carantina no fatem 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 de A Organização Mundial de Saúde no Governo de Austrália apoia o governo Timor-Leste para que não tenha máscara, luvas e vestuário para proteção para os médicos. O coronavírus se matou em uma rio de todos os atos e da resina, não se infectou em uma rio de 0 resina e a nação quase 100. A autoridade de saúde e a nação de Alunhate tem que se infectar em uma rio de 0 resina e recuperar o coronavírus. Sidalia Fatima, Aniseto Leite, ZMN